A pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possuindo unhas grandes, dedos compridos e secos, olhos vermelhos arregalados, nariz comprido para baixo e um queixo gigantesco. A pisadeira é também descrita com cabelos brancos desgrenhados e seu olhar transmite algo de maligno, assim como sua gargalhada que mostra seu sorriso de dentes verdes. De acordo com a lenda, a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação, saindo de seu esconderijo e pisando no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois ela nada consegue fazer para sair dessa situação. Essa lenda está relacionada ao fato de que muitas pessoas, ao jantar, logo se deitam, causando perturbação no sono e pesadelos. Até mesmo relacionada à doença da paralisia do sono. Essa lenda é muito forte nas cidades do interior de Minas Gerais e de São Paulo. Tchau! 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 Tchau!